Vidas Secas, do Graciliano Ramos, de 1938, é um romance muito representativo da segunda fase do modernismo brasileiro. Foi uma fase em que duas linhas de força interessavam aos escritores. De um lado, o retrato da realidade brasileira, marcadamente a realidade nordestina. E de outro lado, uma abordagem psicológica das personagens. Se alguém conseguiu realizar essas duas dimensões artísticas num nível de grande estatura, foi o Graciliano Ramos. Em todas as suas obras, diga-se de passagem, mas talvez em Vidas Secas ele tenha conseguido atingir a perfeição. Porque aqui nós temos o retrato das consequências da seca sobre uma família de retirantes. Fabiano, Sim, a Vitória, os dois filhos e a cachorrinha baleia. Todos os problemas trazidos pela seca, a oposição ao patrão, a dificuldade de lidar com a vida de carências em que eles vivem, os pequenos luxos que eles conseguem conhecer, as desgraças que se sucedem umas às outras. Tudo isso é parte desse registro documental da nossa realidade nordestina. Mas o Graciliano Ramos dá a essas personagens uma incrível dimensão psicológica. De maneira que cada uma delas se transforma num universo riquíssimo de dilemas, de perguntas, de questionamentos e até mesmo de incompreensão do mundo. No entanto, articulando a psicologia das personagens e a situação documental, o Graciliano Ramos fala da realidade brasileira, mas vai além disso. O grande assunto do livro é o ser humano. As dúvidas do Fabiano, as dúvidas de Sim, a Vitória, as aventuras por que essa família passa, são dilemas e dramas do ser humano. Não são apenas dilemas e dramas de retirantes. O Graciliano conseguiu com isso atingir uma dimensão universal da nossa literatura. Coisa que poucos escritores têm condição de fazer. E o Graciliano Ramos conseguiu. No final, a família de retirantes vai até a cidade grande. O que vai acontecer com eles, o livro não diz. Mas se você vive numa cidade grande, repleta de nordestinos, você pode saber o que vai acontecer. Obrigado. Obrigado. Bye.